Fala aí galera, aqui é o Christian e hoje estarei apresentando aí um vídeo... Não... Cara, ainda não acostumei a fazer entrada dos vídeos do canal... Puta que pariu... Fala aí galera, aqui é o Christian e hoje estarei fazendo um vídeo sobre Diablo... Não, sobre Teletubbies... Puta que pariu... Fala aí galera, aqui é o Christian e hoje estarei fazendo um vídeo... É... Mostrando um pouco aí de uma outra build que eu uso pra roubar meu personagem... Eu tô tentando deixar ele nível... Nível para com 100... Mas tá meio difícil né... Porque a experiência aí que a gente precisa é meio... Meio grotesca... Enfim, geralmente eu uso essa build de congelar... Pra jogar... Que funciona bem no... Bem no jogo, deixa eu mostrar aqui rapidinho... No poder de Monstro 10... Que é o que eu geralmente uso... É basicamente expande skill né... Eu uso essa build aqui no Monster Power 10 praticamente... E... Vai que vai... Hum... Não tenho nenhum problema... Só que ficar usando essa build sempre... Me enjoa né... E... De vez em quando eu uso uma outra build que também é bem rápida... Pra você... Opa... Desde que você tenha um equipamento... Mais ou menos decente... Você tem que ter aí... Você tem que ter aí... Pelo menos uns... Mais de 200k de DPS... Eu acho... Pra funcionar... No caso... Que seria o... Arconte... Deixa eu mudar aqui pro... Um poder de Monstro mais baixo... Que... Com a outra build eu não consigo fazer no 10 ainda... Eu faço no 6... Bom... Enfim... Você que tem o equipamento aí... De... De Permafreeze com seu Wizard... Você pode se quiser... Mudar pra... Uma outra build que é de Arconte... Sem mudar muita coisa... Praticamente a única coisa que você precisa ter... É... Walk Speed de pelo menos aí... 24... Né... Porque o cap do jogo é 25... Então você precisa de pelo menos duas peças com 12... Aqui no caso eu tô usando Temperança de Iná... E... Gatunos Lacune pra ter Walk Speed... E... Mudar algumas skills... No caso... Que que eu mudo aqui... Em vez de Armadura Tempestuosa... Eu coloco aqui a Armadura de Energia... Com Armadura Prismática... Pra dar um pouco mais de defesa... Em vez de Impacto Explosivo... Eu vou colocar aqui... Deixa eu ver... Vou trocar pra... Familiar... Com... Fagulha... Pra dar mais ataque... Em vez de Pele de Diamante... Eu vou colocar o Arconte... Com o Arconte... Com o Arconte melhorado... Basicamente isso... Eu mantenho aqui o Tornado de Energia... Com o Vento Maléfico... Mantenho a Nova Gélida... Com... Qualquer... Qualquer Runa que você quiser aí... Praticamente... É a que você achar melhor... E... Eu mudo a minha Passiva Sangue Frio... Para... Cadê? Para no Marinha Estável... E é basicamente isso... Tô no Monster Power 6... Meu DPS tá 278... Dá pra até... É o meu limite pra limpar o Monster Power 6 rápido... E... Basicamente é isso... Agora eu vou mostrar como que funciona... Basicamente você se buffa... Liga o Arconte... E sai limpando o MAPO... E é rapidinho... Basicamente você fica com o Arconte infinito... Dessa Build... Você pega até onde você consegue... Matar os bichos... Né? E... Já era... Oh meu Deus... Tem Desenites... Sabe por que eu tô gravando né? Um já foi... Ah... O outro acabou de ir... Continuar matando os bichos... Os bichos morrem bem rápido... Como você tem um Out Speed rápido... Você acaba... Você acaba achando os bichos mais rápido né? E renovando o seu Arconte... E também não tem nenhum problema se o Arconte acabar... Que nem agora... E geralmente ele já tá renovado... Quando você pega de novo... Ó... Já batei 3 Edits... Eu dei sorte nesse vídeo... Porque... Veio 3 logo em cima... Colado em cima de mim... Ah... Já tô dando muita sorte... Agora tem um Evento aqui... Continuar limpando o mapa... E basicamente o segredo desse vídeo é esse... Você ter ataque alto... E Walk Speed... Se você não consegue matar no Monster Power 6... Ou no Monster Power que vocês estavam jogando... Você abaixa o nível... Abaixa pra 5... Abaixa pra 4... Até achar o... O poder que você consegue matar... Rapidamente... Né? Que a chave pra ocupar... É... Eficiência... Sempre... Eu sempre acreditei nisso né? É... É... Eficiência... Seu personagem tem que ser eficiente... Não adianta você ficar forçando a barra... Tanto assim... Nos... Nos... Nos níveis mais altos... Se você mata além... Que aí não adianta muita coisa né? Você vai ficar enrolando... Enrolando... Forçando a barra... Tentando fazer alguma coisa que você... Não estaria preparado... E acaba só te atrapalhando... Você acaba pegando menos equipamento... Acaba gastando mais dinheiro... Torrando mais tempo à toa... E aí que muita gente acaba falhando né? Aí que muita gente acaba falando... Ah meu Deus... É muito difícil... É muito demorado... Não... Não tem problema se... Se você tem um... Se você não tem um equipamento... Que aguente poderes de monstro maior né? Aí por exemplo... Aqui acabou de novo... É só renovar... Já era... Ele é basicamente infinito... Não... Não tem nenhum problema... Aqui o Goblin... Aqui... Volta aqui... Volta mariquinha... Volta mariquinha... Aí... Aqui tudo limpa o mapa... Você limpou o mapa desse jeito... A regra basicamente para arcont é que todos os trash mobs você tem que limpar em menos de 3 segundos É, vamos falar assim, 3 segundos 3 é o limite máximo, se você estiver demorando mais que isso ele não vai dar muito certo Você vai acabar enrolando demais para matar os bichos, o arcont não vai renovar na velocidade que precisa E vai atrapalhar E meus equipamentos não são nem um pouco preparados para arcont São basicamente uma adaptação né E funciona bem, funciona bem Só tem que tomar cuidado que esse maldito reflect né Puta que pariu Aí E agora eu vou no cemitério para brincar um pouquinho praticamente Mas deixa eu terminar de limpar esse mapa Ah no caso por exemplo, quando acontecer do seu arcont não tiver 100% renovado É só congelar e já gostou nada, pronto, acabou de renovar Por causa da skill Por causa da skill Qual o nome da skill? Da Massacritica Da skill Massacritica Que acaba renovando né É uma maravilha Quanto mais bicho na tela melhor essa build funciona Ah, é importante ressaltar que você tem que ter um pouquinho de life steal É, life steal Não é Não é Não é vida na hora do golpe É roubar vida que você tem que ter No caso eu estou pegando roubar vida do Aqui dessa skill Arma mágica Magia sanguínea Dá 1,5% de roubar vida E já Já está sendo suficiente Algumas vezes eu morro Mas é bem difícil No nível 6 é bem difícil morrer Você pode montar aí um wizard que aguenta esse nível sem muito dinheiro Não precisa tomar muito dinheiro não Dinheiro eu digo gold né Não dinheiro de verdade Na casa de leilão é só você saber procurar os status certos Que você monta de boa Ah galera Eu não sei se esse vídeo está gravando 100% certo Eu estou testando aqui gravar com um outro programa O Deixe Story Ele deixa o jogo bem mais suave na hora de jogar Muito mais suave Muito melhor para gravar E está gravando em HD Não está travando O FPS está lá em cima Aqui no jogo Tem uns testes que eu fiz antes Antes de Tentar gravar aqui Para valer Não travou nem nada Eu vou tentar começar a gravar com ele E se der certo Quem sabe até faça um guia Alguma coisa aí no site Para ele faça um vídeo aí Ensinando a galera como que faz Ah eu gosto de fazer essas coisinhas Ah eu gosto de fazer essas coisinhas Vamos tentar mostrar a performance agora Ó quando vem os elites Por causa do roubar vida Ele acaba Se sustentando Eu estou dando Mas eu Consigo recuperar o suficiente Eu estou dando mas eu Da para brincar Muito 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 Estou bem divertido Aqui essa parte é legal Essa parte tem bastante bicho Ah agora o credit não é legal não Ainda mais o credit que reflete dano Ai filho da puta Essa é a única coisa que me mata praticamente Opa 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 caraca Bate 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 porrada 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 Ai filho da mãe Essência tem que pegar Ó ainda não Ainda não acabou meu arconte Já acabou meu buff de defesa Não acabou meu arconte Ai por exemplo Ah meu deus O buff de defesa acabou Antes do arconte Que que eu faço? É só clicar com o botão direito do mouse Aqui em cima do arconte Que ele Cancela a transformação Esse buff Ele transforma de novo Prontinho Estou com o buff de defesa de novo Passa isso direto Direto Eu descobri Eu demorei para descobrir isso Eu era muito noob meu Eu fui descobrir isso muito tarde Que dava para cancelar o arconte Que dava para cancelar o arconte Desculpa ai galera Se minha voz estiver meio zoada Minha garganta Tá Tá bem ruim Fiquei ai com maior dor de garganta ai durante duas semanas praticamente Tá Tá tenso Só de falar tá doendo Mas Eu queria muito gravar um vídeo Eu já tava com coceira para gravar um videozinho Adoro gravar E vamos ver se eu consigo Deixar essa porcaria de mago nível 100 né Pelo amor de Deus Essa porcaria demora demais Isso que eles diminuíram a experiência necessária né Eu cheguei no nível 68 na raça Era antes daquela atualização que teve De diminuir a experiência necessária Nossa eu tava demorando acho que era Uma semana Uma semana e meia para aprovar um nível Tava ridículo mesmo Tava muita experiência que precisava Isso no 60 No 68 Até bem na época Mas o equipamento era meio Bem lixinho Não Não pegava muita experiência por hora Os equipamentos que eu tô agora Dá para pegar Mais Entre 100 e 120 milhões de experiência por hora Tá bem rapidinho agora É a história da eficiência Se você tiver equipamento melhor ainda E conseguir fazer num Um poder de monstro mais alto Vixi Você vai upar que nem E no demônio Vai ser rapidinho Ah meu buff acabou de novo já Vou cancelar o arconte Renovar o buff E virar o arconte de novo Facinho facinho É basicamente essa Essa e a build de congelar São as builds mais Eficientes No No momento Para Blizzard Tô falando em termos de eficiência Não to falando Build de que Ufa eu posso falar Build que funciona Tem várias Mas as mais eficientes São essas duas Acho que de longe Quando você tem Um equipamento ideal Você tem um Um DPS alto Uma defesa alta Alto suficiente É Arconte Arconte Acho que é a build mais rápida Do jogo Se você tiver um equipamento Vai ter que ser tipo Um equipamento milionário Praticamente Você tá com 600 mil De De dano É Sem Sem tá bufado Praticamente Com essa build de arconte Você limpa Um monster power 10 Rapidinho né Limpa mais rápido Do que barbro Que qualquer outra classe Porque você só aponta O laser e Pronto Uma pata limpa Praticamente O problema é chegar Até essa build O problema é Os equipamentos são muito caros Pra você conseguir fazer isso Aí a build mais barata Que o pessoal usa Incluindo eu No poder de monstro mais alto E a build de congelar Você tem que ter o suficiente Pra sobreviver No final né O resto é Você vai aumentando gradativamente Que nem aqui Tá funcionando bem pra mim No 6 Se eu mudar pro 7 No 7 já começa a estragar Eu começo a demorar demais Pra matar os elite Aí acaba o meu arconte Não tá 100% renovado Eu tenho que Congelar um pouco os elite Aí como eu não tenho Muita defesa Eles dão muito dano em mim Pra mim os Com a build de arconte 6 é o limite Agora o meu arconte Vai acabar Vai acabar naturalmente Acabou Mas já tá renovado Se você tem uma boa chance De crítico Ele renova rapidinho Ele vai resetando Ele vai dando crítico Com um raio E vai resetando o tempo Ó já tá limpo o mapa Opa Eu cancelei meu buff Não tá renovado Ó de novo Tenho que congelar Soltar uns tornado Ó tá vendo que ele Tá resetando bem rapidinho Resetou Agora eu viro e já era Agora é fasto de novo Que coisa chata São esses estouro Que dão bastante dano Ui Tinha um Leng 5 Ninguém vi direito Olha Lendário Felicidade Poder gravar um lendário Pra vocês Eu sinto que meu poder De show off Aumenta Brincadeira Ai meu Deus Ai meu Deus Deixa eu pegar o elvo O que será que é? Ah é um doll meu Vamos ver se vai sair um robô Vamos ver se vai sair um robô Não Inteligência Resistência Saiu muita coisinha boa Aliás o meu não é muito bom Pra falar a verdade O meu não muda muita coisa Qualquer um aqui Foi só pra aumentar um pouco meu dano Eu não sabia que ele só tinha 31 de Desistência Não Eu vou tentar pegar o melhor Ai Os sapos Super agressivos Não tinha um do outro lado ainda Opa Mais um lendário Vamos ver se sai alguma coisinha boa galera E a resposta é não Mais um pra reciclagem pra chamente Que merda Oh outro lendário Meu Deus do céu Que maravilha Vamos ver Vamos ver se é ruim Ou se é pior ainda Vamos ver se é ruim Oh meu Deus Não adiância de nada Não adiância de nada Estreze inteligência Muito bom jogo Muito bom Muito bom Pra reciclar Muito bom pra reciclar Caramba Tava com o intuito de gravar um pouquinho só E acho que vou gravar a rodada inteira É tão gostoso de gravar e jogar com um jogo liso sem travar Nem parece que estou gravando Puta se não estiver gravando fodeu mano Vou tacar esse programa pela janela Ah meu buff Ah meu buffzinho acabou de Defesa Ah mais um lendário Meu Deus do céu Essa rodada está muito Está muito Um lucro Ou prejuízo Por que está caindo esse lendário lixo Estouros Estouros Oh mais um lendário Maravilha Ops É mesmo O nobre dos outros dois O outro lendário Vamos ver se é bom Ou se é péssimo Inteligência Resiste Resiste baixa É ruim Deixa eu ver Ah um arco de força Muito bom Vou colocar no meu bárbaro esse arco Ai eu falei de achar Junto com 500 milhões de bichos Oh meu Deus Vai morrer Vai morrer Ah caiu a chave Mais uma para coleção Já tem o chaveiro disso aí Ah vida extra Ótimo Ela abriu o toro de novo Ela abriu o toro de novo Ela abriu o toro de novo Opa Sai fora Sai fora Ui Olha Era até morrido Beleza Ainda estou vivo Por hora E é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido Pra quem gostou Por favor aí Dê um joinha Ajude a divulgar o vídeo Ajude a divulgar o canal E outra vez E é isso Espero que vocês tenham curtido De boa De coração Até mais galera Até a próxima E fui Tchau, tchau.